Boa tarde, seja muito bem-vindo aos highlights desta semana aqui na Newman. O ranking de Xangai divulgou um estudo sobre as mil melhores universidades a nível mundial e seis estabelecimentos de ensino superior português figuram na lista final. A música A Nossa Vez dos Calema tornou-se a primeira canção cantada em português a bater o recorde de 100 milhões de visualizações no YouTube. É a primeira vez na história da música em Portugal que uma música cantada em português atinge este feito. Vai haver um novo documentário sobre a morte da princesa Diana. O canal ID estreia a 28 de agosto uma minissérie focada na investigação da viagem de carro que acabou por lhe custar a vida. Já está disponível nos Estados Unidos da América e no Canadá o novo sabor da Coca-Cola, Dream World. De acordo com a marca, a bebida fará jus ao nome. Esta bebida vai saber a sonhos. A nova bebida vai estar disponível por tempo limitado. Hoje ficamos por aqui. Já sabe que para a semana estamos de volta. Até lá, mantenha-se atualizada em newman.pt. Inês Lourinho na imagem, Daniela Mendes Feijoca para a Newman.